Olá, meu nome é Bruno Fernando e hoje estou apresentando 5 Países Fictícios, mas antes de começar, gostaria de dizer que você também pode mandar o seu país, basta entrar no setor do esporte que criei, link na descrição e no meu comentário fixado, então vamos ao vídeo. Após a era de ouro da Colômbia e sua monarquia, a Colômbia decidiu se expandir, o primeiro alvo era a Venezuela, que havia colapsado, o que deixou mais fácil a conquista e a anexação, o segundo alvo era o Equador, a Colômbia havia enganado, dizendo que queria formar a Gran Colômbia, então o Equador se uniu a Colômbia, os próximos alvos eram as Guianas, A Colômbia sabia que ela teria que se preparar, já que ela iria lutar contra 4 países, Guiana, Suridame, Guiana Francesa e Amapá, que estavam independentes após ter recolhido uma guerra civil, então em 2046, a Colômbia massacrou as Guianas e assim surgindo o Grande Império da Colômbia. Depois da Independência em 1922, a Turquia virou uma monarquia constitucional islâmica, em 1999, a Turquia começou seus ataques no Iraque, dominando-o no fim de 1999, em 2001, o Império começa um ataque no Líbano e Síria, em 2007, entra em guerra com Palestina, Jordânia e Israel, e esses são dominados. Começa então a Terceira Guerra Mundial em 2012, o Império fica do lado dos Estados Unidos e vencem a guerra, porém o Império Turco se dissolve e fica só com o território turco e com Chipre, ela está em grandes crises e logo logo ela poderá não mais existir. Durante um enorme conflito na América do Sul, o Chile, com o apoio de uma resistência peruana contra o governo socialista recém-criado, criaram uma aliança e com uma invasão bem-sucedida ao sul, conseguiram avançar e ocupar todo o território peruano e, dali em diante, formaram uma só nação, o Chipre, sendo o segundo país mais rico e poderoso da América do Sul. Faz parte agora de uma aliança econômica e militar sul-americana, criada para impedir o início de possíveis novas guerras, a ASA. Atualmente, todos os países da América do Sul fazem parte da aliança, exceto a Venezuela. Os animadores youtubers e mapers de Counterballs quiserem criar seu país e, em 2021, declararam a independência de Rabisco com seu imperador Zuelli de Amisburgo, mas foi anexado em 3000 pela nova Ordem do Nia, dando fim à pequena nação. Entre os tempos da Primeira Guerra Mundial, o Império Russo, liderado pelo impopular Tezar Nikolau II, enquanto a Rússia sofria uma ofensiva de Gorlis e Taronov, os camponeses e soldados instalados na Ucrânia em postos de culturas ucranianas se revoltam contra o governo. Em 19 de fevereiro de 1917, em meio ao caos da Revolução Russo, Vladimir Pavolot, na Ucrânia, grande figura da libertação, tem uma reunião com Kaiser Guilherme II, onde o mesmo grande apoio à revolução contra o Império Russo. E, quatro dias depois, dia 23 de fevereiro de 1917, a Ucrânia oficialmente declara a independência e se autodenomina como República Constitucional da Dacia, que durou apenas quatro meses, pois em maio, a Rússia ocupa a parte oriental da república. Enquanto isso, soldados ucranianos instalados em Kiev, junto ao general alemão Fritz Pondolom, são mandados a Kharkiv, onde acontece a Batalha de Kharkiv, com vitória ucraniana, pois além de apoio de furacias alemãs, os soldados russos estavam cansados e desatentes, assim desocupando a Dacia. Em 1917, a Rússia faz uma aramestia e sai da guerra, e a Dacia aproveita isso e ocupa a cidade de Rostov e Bidon, onde a Rússia não pode fazer nada. Em 1931, a Dacia, agora comandando pelo ex-general alemão e presidente eleito em 1929, Hans von Westchke, comanda uma série de reformas chamadas de Kirchhoff Fabulosas, onde é chamado deste nome porque fortaleceu muito a Dacia em relação aos países da Europa Oriental, e isso irritou o comandante Jof Stalin, pois o mesmo já tinha preparado uma linha para a invasão na Dacia, e em 12 de janeiro de 1933, a Rússia se prepara e invade a Dacia. Conseguindo vitórias importantes em Donetsk e Donetsk e Donetsk, assim conseguindo chegar em Kiev, matando o presidente Sekri, declarando o fim da Dacia. Aramestia 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 El бы